Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 12.496 dividido por 4. Quanto que dá? Gente, antes da gente continuar, você já sabe, tem que deixar o like para ajudar nosso canal, para mostrar que você gosta do nosso conteúdo, ok? Então, vamos lá, vamos começar essa divisão. Galera, como vocês sabem, o número que fica nessa posição é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais. Quem fica nessa posição aqui é o divisor. Ele me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão, ok? Como vocês sabem, é muito importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Neste caso, que a gente conheça a tabuada do número 4. Então, vamos lá. 0 vezes 4, quanto que dá? É nem uma vez o 4, então dá 0, professor. Muito bem. 1 vezes 4 dá igual a 4. 2 vezes 4 dá 8, professor. Eu já sei. Pois então, complete. Responda aí junto comigo. 3 vezes 4, quanto que dá? Dá igual a 12, professor. E 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 4 é igual a 20. 6 vezes 4, você sabe, é 24. 7 vezes 4, colocando 4 a mais, você obtém 28. 8 vezes 4 dá igual a 32. E 9 vezes 4 é igual a 36. Muito bem, professor. Como é que eu aprendo a tabuada, professor? Praticando constantemente. No nosso canal, temos uma playlist com mais de 50 vídeos sobre divisão. Então, assista aos vídeos. Tente fazer a divisão antes de continuar com o vídeo. Assim você vai aprender a dividir. Assim você vai memorizar a tabuada com certeza. Galera, a gente começa olhando para cá. Olha para esse 1. Como 1 é menor que 4, ainda não dá. Pega mais um algarismo. Forma-se o número 12. Como 12 é maior do que 4, já dá para começar. A gente coloca um tracinho bem aqui para indicar que começaremos a divisão pelo 12. Como é que eu faço agora, professor? Você responde a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 12 sem passar? Pode até dar igual. Esse número, professor, eu olho para a tabuada e vejo que é o número 3. Muito bem. Porque 3 vezes 4 é igual a 12. Então, você escreve 3 aonde? No quociente. 3 vezes 4 é igual a 12. Você escreve o 12 abaixo desse 12 aqui e realiza uma subtração. Muito fácil, muito fácil realizar essa subtração. 12, tira 12. Quanto que dá? Zero. Nada. Muito bem. Para continuar, depois de uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, você vai baixar esse 4 aqui. Depois de baixar um algarismo, você faz o quê? A pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 4 sem passar? Pode até dar igual. Então, você olha para a tabuada e vê que esse número é o 1. 1 vezes 4 dá igual a 4. É o que chega mais perto. Você escreve 1 aonde? No quociente. 1 vezes 4 é igual a 4. Escreve 4 abaixo desse 4 aqui e realiza uma subtração. Mais uma vez, essa subtração é moleza, professor. 4 menos 4, quanto que dá? 4 menos 4 é igual a 0. Professor, depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. No caso, é o 9. Então, a gente baixa o 9 aqui para o lado desse 0. Olha que legal. Ficamos aqui com o 9. Fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 9 sem passar? Você olha a tabuada e vê que o produto mais próximo de 9 sem passar, o produto é 8. O número é 2. 2 vezes 4 dá igual a 8. É o que chega mais perto. Então, a gente escreve 2 aqui no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Escrevemos 8 abaixo do 9 e realizamos uma subtração. É moleza, cara, essa subtração. 9 tira 8. Quanto que dá? Dá 1. Até porque, professor, 8 mais 1 é 9. Perfeito. Para continuar após uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. É um 6. Ele vem aqui para o lado do 1. Ficamos aqui com que número? 16. Aí tem que fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 16 sem passar? Muito fácil, professor. Vai ser o 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 4 é igual a 16. Escrevemos 16 abaixo desse 16 aqui. E realizamos o quê? Realizamos uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. 16, tira 16, não sobra mais nada. Acabou. Não tem mais algarismo para baixar e não sobra nada. Então, acabou. Qual que é a nossa conclusão? É que 12.496 dividido em 4 partes iguais, cada parte tem como valor 3.124. Esse cara aqui é o quociente, o resultado da divisão. E o resto aqui é zero. Essa divisão é exata, não sobra nada. Por exemplo, se você tiver a quantia de 12.496 reais e desejar dividir em 4 partes iguais, cada parte terá o valor de 3.124 reais e não sobra nada. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!